É hora de Ander aqui e a Juju veio pra fazer um match com a Ana, o que que tu acha? Eu adorei! As duas de térmicos Ander, não é? Que são um sucesso esses térmicos, não é, Ana? São os nossos carro-chefe junto com o Ted. É, e como eles são quentinhos, gostosos de usar e a gente fica arrumada, não é? Hoje tá super frio na rua e a Ana tá com ele. Fecha aí, Ana, pra gente ver. Dá pra usar ele de golinha alta, olha que graça, gente. Isso. É muito bonitinho e chegaram, não é? As calças térmicas, mas antes vamos falar dos Ted. Vamos. Ainda tem pra encomendar. Ainda tem alguma coisa. Tem alguma coisa. E tem alguma coisa, pode ligar que tem. Ó, e vocês viram o meu azul na semana passada que eu recebi muitos elogios por causa daquele Ted. Vai vir um rosa também pra mim. Vai. Que deve tá chegando, né? Deve tá estourando por aí. Em breve, em breve. Mas hoje a gente vai dar uma atenção especial pras calças térmicas. Gente, isso aqui não existe coisa melhor. Pra vocês terem uma ideia, esse ano eu pedi duas das gurias. Porque a gente usa tanto, tanto nessa temperatura. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque ela é perfeita pra tu andar em casa, pra tu ir pra academia. Pra tu colocar uma base toda preta, com blusão preto. Um casaco Ted colorido por cima. Fica um luxo. Tu usa ela do tênis a uma bota de solto alto. E dá pra usar por baixo também, de uma roupa mais larguinha. Claro. E até pra dormir, porque é muito confortável. É muito confortável. Ela é quentinha. E dá pra gente fazer assim, ó. Mil possibilidades com ela. Porque com uma base preta, a gente faz muita coisa, não é? Tu troca de roupa todos os dias, só trocando a terceira peça. Exatamente. Ou então, uma proposta que eu gosto muito, é dessa calça, com uma bota e um blusão grandão por cima. Ah, boa ideia. Eu acho que fica lindo. Fica lindo. Fica chique, né? Até te desafio a fazer esse look aí. Mas claro. Eu adoro desafio. Ana, me diz uma coisa. Essas aqui, elas vêm em que tamanhos? Do PP até o GG. Nossa, o GG é bem grande. É bem grande. Até porque, ó, gente, pra vocês terem uma ideia, a Ana está com uma P. Isso. Tá? Provavelmente a minha, eu tô aqui com uma M e uma P. Provavelmente pra mim também vai ser P. Então ela tem bastante elastano, tá? É um conforto absurdo. E ela tem que ficar moldada. Ela tem que moldar na perna. Isso, ela tem a cintura alta. Fica bem bonita. Então tem pra todos os tamanhos. Pra todos os tamanhos. Mas assim, corram, porque vocês sabem que Nandê é assim, ó. Entrou uma leva de um tipo de tecido de roupa, terminou, daí vem coleção nova. Então tem que correr quem quiser, né? É moda exclusiva. Vamos falar no preço? Vamos. Quanto? R$69,90. Não acredito! Eu não sabia o preço. R$69,90. Não dá pra perder. Já tô achando que vocês devem comprar umas quatro, pra garantir, porque esse preço nunca mais. Quer comprar Nandê? Entra em contato com as gurias através do Instagram, do WhatsApp, que elas mandam na sua casa. E também pode ir o showroom, né? Também. Na Torre Comercial do Shopping Lindói, a sala 411, de segunda a sexta. Lá você vai encontrar pijaminhas, os térmicos, os tedes e todas essas peças básicas que são tão necessárias. E é claro que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês a calça térmica da Nandê. Gente, eu tô com uma base, então, toda preta. Ela é quentinha, ela é coladinha, confortável. Parece que tu tá assim, sem nada. E a proposta é justamente essa. Tu largar o casacão por cima. No caso, eu tô com uma bota mais alta, então, eu vou botar esse casacão, pra não ficar tudo marcado. Mas, se tu colocar com um couture, um solto baixo, tranquilamente, tu consegue botar com um ilusão. Como eu tô toda, já tava com essa blusa mais justa, eu coloquei o casaco, ó. E ficou perfeito. Eu armei. Quando a gente pensa que é 69,90. Não, as gurias são maravilhosas, não é? Preço de fábrica, gente. Direto de fábrica. Compre a tua, que com certeza vai usar muito, muito no inverno. E elas entregam em casa.